O que é que me está a ligar só para me foder? O que é que me está a ligar? O que é que me está 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 ligar? O que.... Se inscreva no canal Se não aprendo muito os tipos da pista Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal